EZCOL Consulente EZCOL 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 Estou olhando na PSA Está cheio de jogo com promoção É Vamos lá Vamos lá Precisamos encontrar a bomba Aqui esse Vortex Player Não existe cara Mas que ta limpo O seu drone achou uma bomba Ele viu Anão escuro O seu drone localizou uma bomba 10 segundos Oh Tom vai fazer pique e ADM 5 segundos para inserção Tá O desativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Você derrubou o desativador Pique ali oh O desativador foi protegido novamente Aqui é brabo As janelas ali Você deve recuperar o desativador Tô mandando Pegou o Vigil? Ela tá dormindo a Claymore Eu vou entrar na DM Junto com a Zofia Zofia não A Ribana Deve ir pra escada amarela A Ribana podia vir aqui pra me reviver ela Tô mandando Pronto ai calma Ah tem um cara aqui oh A Ribana passou ali Um cara único pra ela Eu não passei Bem agitei hein Tô num péssimo dia Depois que você jogou Meu Meu Céu Tem um bem na frente biquini Na sua esquerda E direito também tem Da uma vez Tá mesmo Equilio aliada volta em combate Engraçado que o cara te viu Mas na câmera não mostrou ele A ribana passou no corredor é de boa Aí eu vou passar Tomar Padrão Famoso Tain Eu já abri ali no bombe Eu já abri o bombe ali no termite Chega ali e não dá Defenda a localização dos bombas Dispositivo a postos Dispositivo posicionado Agora não tá nenhum aqui Tá um zero Dispositivo ativado Um zero 10 segundos restantes Repondo o carregador 5 e contando Opa localizada pelos inimigos Esforços colocados F.A. ativo nesse ator Dispositivo a postos Puta merda Vai entrar aqui embaixo A escada amarela atrás Ah matei e morri Nossa lá embaixo o cara me matou como Ah olha isso O cara me matou na última bala Na última E tipo Ativando no meio do pilar Olha os inimigos lá Vanandinha pode pegar o cara aí Já já Só olha a câmera Nossa matei pelo macho Tô com seis de vida Alguém me ajuda Ô mentira vem comigo Se tiver como Tem um carabói hein Cuidado Levar aqui ó Varandinha tem Com Com Lion Valeu, valeu Tem um na varanda aí galera Cuidado Ó o defilso tá aqui ó O defilso aqui ó Peguei Lion Tem um na escada redonda Tem um Ah Twitch Sai em cima já Tô com O defilso Apenas Apenas Olha esse beijinho que filhão Que filhão Agora estamos no rumo Num Tá no corredor da bandeira Corredor da bandeira Tá no imóvel Que? Tá aí na Vem atrás do blocão Tá aqui ó, marcado ó, tá indo pra aí, tá indo pra aí, ponto bomba, abri o bomba, Entrou o bomba, perna ela, não tenho visão dela, borrinha, Toma, o Supermite cagou demais em mim, né mano, ele acertou a última bala do pente entre um buraco de uma parede e outra, A última bala do pente, tem que ser muito cagado, padrão, Hum, os cara vai embaixo, né, Nossa, o cara, mano, o cara é que o atleta é 3, eles fizeram barra 8, com 9 assistentes, com 9 assistentes, com 9 assistentes. O seu drone achou uma bomba. Dá para o milho eu acho. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. A cara é com dor em trava, né, foi. Ele, na área do piano, deve ter spaw kill, ele já não está lá, voltam 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador foi atirado pela guarda de B.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. Deixo-aí. 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 Pode. Pega aí. Nossa. Nossa. O do que ia salvar. Me salva aqui. Me revive aqui, ô Messina. Tô com muita vida. Preciso de cobertura. Recarregando. Olha. Dá para abrir lá o... Supermite? Eu vou me terminar aqui. O barco está bem na chica, na direita. Espera ali, espera aí. Estou entro. Eu vou tocar outra na chica. Espera, espera o Isaac, espera. Vou tocar, vou tocar, vai Isaac. Vai, vai, vai. Hora de abrir uma nova entrada. Hora de abrir uma nova entrada. Vou tocar uma nova entrada. Eu vou te refletir um dos stills. Estou esperando a mesma hora. Não sei o que foi, mas você se abra. Estou com a light needi. Está bem. Estou fechado. Todos gritos do palco estão me atingindo. Está bem! Estou fechado. olha que joelho, ta com um parque quem? esse daqui joga muito vei tomei uma balinha e quis guiar onde o maluco ta? olha o lez na minha novo o lez na minha quebrada o lez ta minhado acho que vai vir alguém aqui da direita da van peguei o lezel lado da van tem estou entrando nossa tomei de onde? ta no tem um ai sai da caixinha olha o canto o tempo limite foi atingido nossa os caras tancou como que essa mira ai o 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